Nós bagunça, a matilha, respeita no espaço do próximo Nos chamaram de quadrilha, logo opa chamaram o corte De cansei, mate o mato, ei que se foda a fé Tô citando os pop, mas não é pelo hype É pelas crianças que tão se inspirando Inscrita, bosta, direção oposta, eu segui retão Eu mudei os machos só da minha visão Melhorei o máximo, minha adicção Do meu bonde exclui cada vacilão Pra me dar futuro além de condição O mundo inteiro não cabe na mão Quero direção espiritual Sem história de droga transversal Para fecas de alta tensão Eu gritei minha opinião Foda-se! Foda-se! E toda essa sua atenção Não me dá tesão Prefiro escrever na escuridão E eu me torno mal, caço instrumental Feito um animal, só que racional Vem mais racional do que meu normal Começa a rejeitar o artificial Essas suas rimas que me dão é nojo Tapioca quebra em cheiro de esgoto Porra da desgosto, vê o hip hop Sou apodrecendo na mão desse corpo Seja bicho solto, até bicha louca Só cuidado, mano, que a bruxa tá solta Pelo YouTube, entro na sua casa Te trago palavras que sou tipo apoio Dentro, abri cabeça sem usar espada E te dar visão sem perder meu olho Se não entendeu nada ou se tá perdido Se torne um bandido e dá play de novo